Opa pessoal, antes de começar esse episódio, estou aparecendo eu aqui, Renato do Futuro, para mostrar duas coisinhas que eu deixei para trás aí pelo jogo. Seguinte, nascendo no armazém primeiro andar na Fortaleza das Sombras, se eu seguir este caminho que estou fazendo, já dar uma limpada aí nos inimigos para a gente não perder tempo, a gente vai acabar pegando uma das armas mais legais que tem, e que eu deixei para trás, hein? Olha só que coisa, que coisa que não pode acontecer. Vamos subindo, subindo, as escadas. E aí, quando chegar nessa partezinha, se eu olhar para o lado, eu vou enxergar que tem um item lá no fundo. É muito difícil de ver. Está aqui, olha só, é o escudo de duelo. É o outro escudinho, no mesmo esquema daquele que a gente já pegou, escudo de fincada. Vamos dar uma olhada? É o outro tipo. Ele vem com ataque com escudo, já é uma cinza de guerra diferente que ele tem. Então, está aí, boa, boa, bora para o vídeo. E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seijo, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Destro, com mais um vídeozinho hoje, trazendo o mesmo primeiro episódio da nossa saga, fazendo 100% completo da DLC Channel of the Earth 3D Elden Ring, personagem da vez. É o Joel de vocês, nível 150. Não vou subir mais que isso, porque esse personagem vai ficar de backup para mim depois, com todas as coisas do jogo, para eu poder tirar PVP, fazer invasões, arenas, e também ajudar outras pessoas em co-op. Deixar nesse nível é bem legal. E estamos com uma build de destreza, ultimamente, usando a nossa Falks mais 10. Provavelmente o último vídeo da Falks é esse aqui, depois eu vou trocar. Beleza! Acabamos de chegar, então, em mais uma parte da exploração da Fortaleza das Sombras. E já tem a Freija ali da frente, ela que faz parte da quest lá do Ansbach também. Mas, primeiro, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou aqui para o Armazém Primeiro Andar. Não, eu vou lá para a parte de fora, a Capela Submersa. Porque já tem um caminhozinho que nos leva até mais um chefe muito legal. Que vocês vão curtir bastante. Faz tempo que a gente não enfrenta nenhum chefe. Então, vamos nesse chefe aí, que é muito louco. É um girassol maluco, de três vidas, ele mesmo. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, eu tenho que entrar nessa capela. E vou pegar o caminho da direita. Aí, eu vou chegar onde eu quero. Exatamente nesse caminhozinho escondido. O bom é que nesse caminho, se não me engano, já tem mais uma íris. Tem a íris da ocultação. E tem a outra íris, que tem outro nome que eu não lembro. Ó, livro de receitas do Devoto de Batalhas. Vamos ver aqui o que ele faz. Dá para fazer sebo dourado e sebo dourado com cordão. Com essa nova receita. Então, o que acontece? Eu nasci na capela submersa. Andei pelo meio da fonte, da árvore. Entrei na capela, na construção. E virei à direita. Estou chegando até este elevadorzinho. Talvez hoje tenha dois chefes, hein? Talvez seja legal fazer dois chefes. Vamos ver se vai dar tempo. Sendo que o outro chefe que eu vou derrotar, eu vou pegar cinco fragmentos de umbrárvore. Seria legal já investir nisso. Pegar mais fragmentos de umbrárvore. Cinco de uma vez? Aí é muita coisa. Mas vamos primeiro nesse aqui. E lembrando, pessoal. Lembrando aí. Quem puder já deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação, no engajamento. Obrigado, pessoal. Obrigado de coração. E valeu todo mundo que está acompanhando a série, hein? Tamo junto. Passagem de adoração à árvore. Aqui que o pessoal fica fazendo adorações às árvores. O que é isso? Alguma coisa no caminho? Não, não. Não tem nada, não. Essa ponte bem que podia quebrar. Passar um dragão do lado, alguma coisa assim. Mas não acontece nada. Infelizmente, não acontece nada. Tem essa estaca de marica. Estátua. E... Íris da graça. Isso mesmo. Então temos as íris da graça. E as íris da ocultação. Então podemos encontrar dois de cada um. Durante o jogo. Uma íris da ocultação. Eu já gastei. Entreguei para o... Quilente. O nome dele. O NPC lá. Para pegar a arma. E aí o próximo NPC eu vou poder escolher. Qual dos dois que eu posso entregar. No Quilente também eu poderia escolher. Se eu já tivesse pego uma íris da graça. Mas eu queria entregar mesmo a íris da ocultação. Para pegar a arma. Dependendo das duas coisas. De qual você entregar. Você vai ganhar uma coisa ou outra. Como recompensa. Beleza? Runa de marica. Runa especial. E vamos lá. Esse chefe eu não manjo muito não. Esse chefe aqui provavelmente eu vou apanhar para caramba. Mas beleza. Fase down. Brárvore. Passar os buffs. Chefe é meio complicado. Eu vou tentar me buffar aí no meio das trocas de fase dela. Vamos ver se eu consigo chegar já chegando. Cheguei chegando e apanhando. Ficando pertinho dela é bom. Ela toma mais dano na cabeça. Só que atacar a base também é bom. Não é ruim não. Ela dá sangramento. Ela joga um monte de coisa em você também. Pô louco bicho. Que que é isso bicho? Aí. Essa foi a primeira fase. Bater na cabeça suga mais tá? Recomendo bater só na cabeça. Se possível. Passar a volta do dourado de novo. Bora. Tomar as cais de brina. Olha ela aí. Perigosa. E esse é o momento que ela dá uma de... De torinho. Mas eu não consegui esquivar uma vez, hein. Mas tudo bem. Esse torinho parece muito com... O Voiditch, né. Aquele ataque do Voiditch, sabe? Nossa, acertou a cabeça. Sugou demais. Aí. Segunda fase feita. Vamos de novo. Mais um crítico. Falo pra vocês que é complicado. A terceira fase... É pra ser de boa. Vamos ver. Ela vai aparecer de novo. E já vai dar um ataque... Violentíssimo. É só ficar parado. Esse ataque vai me derrubar. Aí eu ataco a cabeça. Pra finalizar. Aí. Menos um chefão... De Aldering. É o esquema ficar perto. Porque... Você vai cair e já vai estar perto da cabeça. É uma maravilha. Lembrança do girassol sombrio. E grande runa de Miquela. Essa grande runa de Miquela... Se eu bem me lembro. Ela serve pra... Tirar uma espécie de maldição. Lá na última luta. Ela resiste a encantamentos. E lá na última luta. Se você tomar dois agarrões do chefe. Você acaba... Morrendo. Entre aspas. Você não morre. Mas a luta acaba e você perde. Você acaba ficando encantado. Então derrotamos o girassol sem sol. Um navio sem direção. Lembra dessa música? Boa. Grande ira. Grande ira. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Referências. Vamos continuar. Daria pra eu vir pra frente. Pra descobrir a próxima área. Seria uma opção. Acho que eu vou vir pra frente. Pra pegar mais um fragmento de umbrárvore. Ou não. Não, não. Vamos fazer a parte de cima logo. Armazém parte de trás. Bora lá. A gente chegou neste local. Nesta graça. No episódio passado. Fizemos a exploração. Ali do lado. Se eu voltar um pouquinho. Nesse caminho. Eu chego no elevador. Que me leva lá na parte de baixo. Onde a gente drenou a água. Semi New London Ruins. E. Essa aqui é a continuação. Uma das continuações. Pra chegar no chefe. Que é o Gaius. Será que eu consigo pegar na mini sequência? Vamos ver. Tomara. Caiu. Caiu. E eu quase fui junto. Mas que perigo. Que perigo. A exploração desta área. É bem de boinha. Esta torre. A fortaleza das sombras. Era pra eu ter feito a quest. Esqueci de fazer a quest. Porque se eu começasse na quest. Não ia ter ação nenhuma. No começo do vídeo. Então. É bom a gente. Começar um pouco com a ação. Senão. É meio chato. Imagina só. Começa o vídeo. Eu fico só conversando. O tempo todo. Oh. Esqueci de pegar aquele item. Talvez é porque eu não passei por ali ainda. É. Eu acho que eu não passei por ali ainda. Ou eu já passei. E deixei pra trás. É uma das duas coisas. Mas depois eu pego aquele item. Serpente de fogo. Essa é uma magia de fogo de mesmer. Tá. É fogo de mesmer. Pior que esse cara é forte. Não dá pra brincar não. A Fox ela é muito boa. Porém quando. Encontra alguém que. Tem muito equilíbrio. Aí complica. Porque eu não consigo quebrar a guarda dele. E sem quebra de guarda. Fica complicadíssimo. Vindo pelo buraco da parede. Toda cautela. Com todo carinho. Fragmento de osso abençoado. Direto eu pego um desse. Direto tem isso. Não acredito. Mais uma graça descoberta. Qual que é o nome dessa graça? Armazém sótão. Chegamos no sótão. Dá pra descer por aqui. O que será que tem descendo por aqui? Boa pergunta. Boa pergunta. Chegando onde é exatamente? Exatamente onde eu acabei de passar. Ah, bem bolado. Bem bolado. Voltamos pro sótão. Ainda fico meio perdido nessa área. Que é tudo meio parecido. Subi o elevador. Explora a parte lá de cima. Chances de coisas ruins acontecerem. Porque qualquer coisinha derruba a gente. Nesta situação. Fogo de boinha com forte emoção. Vem passarinho. Não me derrube por favor. Obrigado. Ali não tem nada. Pra cá já tem uma escadinha. Nossa, nunca vi errar tanta facada assim. Essa faca não é boa pra acertar esses morcegos não. Muito pelo contrário. Horrível. Morcego não para de se mexer. Mais um morcegófolis. Vai amigo. Parte de cima. A pedra de forja 7. Passando com cautela. Eu posso ir por ali ou por aqui. Por onde eu vou. Eu vou pra esse lado. O Hugo está querendo que eu venha por aqui. Por esse lado mesmo. Então eu vou. Linha arriscado. Ih. Essa parte complica. Estão vendo aquele cavaleiro lá no fundo. Enfrentar ele aqui. Com esse tipo de arma é horrível. Horrível. Mas vai ter que ser assim mesmo. Ele vai me ver daqui a pouco. Eu já vou. Chegar bufado. Ele só não pode ver. E você não está com o buff. Senão já é uma desvantagem. Lá. Solta uma magia que derruba a gente. Essa aí. Ai. É. Rolei errado. Eu acho que é melhor. Para garantir. A gente tentar golpe de pulo. No caso. E tentar não rolar para fora da plataforma. Onde eu estou? Ah. Eu ia cair aqui? Eu não ia morrer não. Não. Dei kit long de à toa. Espera aí. Mas ele vai estar aqui? Ah. Ele vai estar aqui na frente. Isso. Talvez eu fosse morrer. Talvez não. Não sei. Talvez sim. Talvez não. Não ia morrer não. Ia cair naquela madeirinha ali. Tá? Se eu cair para a esquerda. Não tem tanto problema. Não. Saber. Tá lá. Palhaçada. É, jogar sem derrubar ele Sem escudo É tenso demais Eu ia cair aqui do lado, provavelmente Mas tudo bem O importante é que a gente está vivo E temos mais um puzzlezinho Puzzlezinho tenebroso Posso descer Por esse elevador Eu percebo que tem em contrapartida O outro elevador que sobe Enquanto esse aqui desce Perfeito? Perfeito E tem um item lá em cima Que eu tenho que pegar Ou seja, eu vou ter que subir Na parte de cima do elevador Reda de Forja 7 Furão de um herói desconhecido Só estou curioso com o seguinte Tem um andar do meio aqui Tem um cara morto no andar do meio Eu já passei por aqui? O cara está morto no andar do meio Ah tá, ele caiu lá de onde a gente matou ele Entendi Entendi agora Então esse é um jeito de descobrir Que a gente pode Subir no elevador Faz sentido Faz sentido Faz sentido É uma dica Eu vou puxar o botãozinho E enquanto o outro sobe Eu vou esperar para subir nele Desse jeito Eu posso chegar lá no canto E pegar a cavaleira de fogo Ilde Pronto Mais um summon para nós Mais um summon Ali não tem nada Daquele lado tem Na engrenagem Pegar o item da engrenagem Aqui mesmo Ira de longe Exatamente O encantamento Que ele estava jogando em mim Exatamente Pra cá não Do outro lado tem mais um item Faltou pegar Ali é o final da exploração Quanta coisa não Quanta coisa Casa de farja Sombria 8 Vem morcegão Tudo bem Morcegão O próximo chefe Eu vou precisar de bastante Resistência física Digamos assim Que ele é bem complicado Bate forte Viu Comandante Gaios Seria bom Colocar uma armadura Poderosa Colocar do Radan E o que mais? Deixa o bom também colocar proteção contra dano físico Colocar a armadura da solidão que é mais forte Dá pra colocar a zinhave quase inteira? Então demorou Então demorou, digo bora Aqui dentro, o que temos? Fragmento de um brárvore Mais um É que vai dar pra abrir fazendo um gesto do ó mãe que pegamos dentro da DLC Já tô com muita proteção? Tô com 73% de proteção Maravilhindo Com essa arma Eu não sei se vai ser bom Esse chefe talvez ele tome mais dano de impacto do que qualquer coisa Provavelmente eu não vou conseguir derrubar ele Opa, bem saída até a árvore em 15 Beleza Que bom que deu pra subir Passar o tempo até o meio dia E muita gente reclama do hitbox desse boss Que ele te acerta às vezes numa hora que não era pra acertar Vou colocar o talisman de tartaruga de duas cabeças também Pra ajudar na regeneração de estamina Porque aqui eu preciso de muita estamina pra bater nele Chama conceda a minha força E muito amor no coração Um bravista Lembrando que aqui eu posso chamar o o torrent, tá? Pra lutar contra ele se eu quiser Eita, mais Minha estratégia vai ser essa Ficar do ladinho dele aqui Tentando não morrer Resistir as investidas Tu mesmo Saiu pro crítico? Milagre Milagre Então segunda fase vai ser de boa Não teve segunda fase Jesus Christ Não acredito Menos um chefão de Alden Ring Essa luta foi relâmpago Então tá bom Então tá bom Lembrança do cavaleiro javali Esse foi o Gaius Comandante Gaius Não sei o que aconteceu Mas ele caiu pro crítico A gente acertou muito o combo nele Raro isso acontecer Com uma arma dessa Ele acabou caindo E nem passou pra segunda fase Foi uma boa estratégia também De colocar a armadura Porque quando ele acertou a gente Praticamente não tomando hit nenhum Ajudou demais Então tá certo E vem derrota Eu acho que era a esposa dele Ela tem as grevas de Gaius E o arco prateado Não dá pra comprar A parte da perneira dele Lá na Na mesa redonda É só pegando aqui mesmo Talismã do tiro preciso Vamos ver os itens Arco prateado Talismã do tiro preciso Aumenta o poder de ataque De disparos precisos Nessa área não tem muita coisa não É bem vazia essa área Uma das mais vazias que tem Na DLC No jogo também Como um todo É bastante espaço Pra pouco item Mas tudo bem Pelo menos os itens que tem aqui São maravilhosos E meio que aqui No cálice da umbrárvore É um mistério Ainda não se sabe o que fazer Nessa parte Se vai ter alguma coisa Fragmento de umbrárvore Fragmento de umbrárvore Vou todos cinco nessa área E se você chega Dentro do Do cálice Não há nada Que ser feito Não até o momento Que eu estou gravando Esse vídeo Pelo menos Tá bom Tá bom então Vamos aproveitar Que pegamos Todos esses fragmentos E teve muita ação Pra fazer A quest da Freija E do Ansbach Agora sim Ela fala só isso Nesse momento E lembro que a gente Pegou Um livro No episódio passado Umas escrituras Sei lá Algo do tipo Foi que item No episódio passado Não deve estar longe Umas anotações Mensagem da cruz Do armazém É Bom É o item É o item chave Aqui Pergaminho do Rio de Secreto Então Com esse pergaminho Do Rio de Secreto Eu tenho que ir lá Conversar com o Anvac Droppou cinco Cucres Beleza Vamos conversar Vamos conversar com ele Entregar pergaminho Do Rio de Secreto Entregar pergaminho do Rio de Secreto Entregar pergaminho do Rio de Secreto Ele deseja Vamos contar a ele Sobre a decisão De Freyja Freyja She must be feeling the need To reaffirm her allegiance Before she heads to war A true red mane She is Hardly troubled By the rot Righteous tarnished Could you please Give this To Freyja Thanks to you She too Will have the answer She requires Yes I can see her Barreling into the Frey Right now Carta para Freyja Esgotou o diálogo Temos o item novo Da quest Carta para Freyja Supostamente escrita Em resposta A indagação de Freyja Mas a página Foi dobrada Com cuidado Para impedir Que olhos curiosos Lês Não posso ler não? Sacanagem Olhos curiosos Somos nós Entregar Então Entregar A carta Dirigida A Freyja To me On earth Could it Oh Hmm 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 Yes Of course I see As the festival Of war Concluded General Redan's soul Met an honorable End But kindly Micola Wishes to revive It Which is fine By me I know I know it would pain Old Jeren But war Has always suited General Redan Best And certainly And certainly Far more than any Honorable death Endless war To invigorate To invigorate The soul As befits General Redan The great lion Thank you Now I finally Cast off my misgivings Give my regards To honorable Ansbach Tell him If we should meet In battle To face your bow Would be fine enough But to face Your blade Would be an honor Escudo de leão dourado Muito bonito Escudo Esse Gostei Pra caramba Olha lá Velho escudo Velho escudo Quando ganhar Esse escudo Quer dizer Que já pode Finalizar A quest Do Ansbach Vamos ficar Aqui ainda Beleza Falando a mesma Coisa Aproveitar o momento Pra fortalecer Ainda mais A benção Da ombra Árvore Já deixamos No 16 E o ataque Da arma 961 Coisa linda Coisa bela Vou voltar Pro primeiro andar Pra finalizar Agora sim Quest do Ansbach Concomitante Com Da Leda Tem nada aqui Ou ele já foi embora Beleza Se você ver Que ele já foi embora A gente tem que ir lá Falar com a Leda Pra aparecer O sinalzinho É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Tá bom. Aí sim, ela vai querer invadir o mundo do Ansbach, sem muito segredo. Lembrando que tem duas opções da quest da Leda em relação ao enviado do chifre e tem duas opções com relação ao Ansbach, ou você ajuda a Leda ou você ajuda o outro NPC. Eu tô sempre ajudando a Leda nessa primeira run aqui que eu tô fazendo, tá? Aí depois na próxima, no próximo New Game, aí eu tenho a oportunidade de ajudar os outros NPCs e continuar as outras quests, em vez da quest da Leda. Tô fazendo isso pra pegar os equipamentos dos NPCs antes e também pegar esses... Eu vou pegar dois talismãs que me interessam mais. Esse aqui ó, árvore cruzada lacerante e um outro que eu vou ganhar agora. Então tem duas opções, auxiliar o Sir Ansbach ou auxiliar Cavaleira da Agulha Leda. Eu tô auxiliando a Leda, então vamos continuar nessa pegada. Não dá pra fazer as duas coisas na mesma jornada. Sir Ansbach, eu vou dispôs de você. Eu encontro que eu tenho uma apreensão. Você é ambivalente. E exatamente onde você... Cuidado com as flechadas dele que são extremamente poderosas. Eu tô pesado. Mas eu já luto mais. A parede aqui que tá fechando a gente. Ih, travou. Ele travou no alto. Ele é extremamente poderoso. Não se enganem. Porque agora eu desviei, mas se pegar uma flechinha dessa aí vai metade da vida. Toda a armadura do Ansbach. Mais o seu arco longo de Ansbach. Boa ajuda a Maleda. E vamos lá conversar de novo. Arvore cruzada da retaliação. Mais um talismã. Mais um talismã. E você só aparece completamente não mudando. Como se nada fosse ever castido por você. Hum... Não importa. Se você encontrou seu caminho aqui... Foi porque... Kindly... Mas eu tenho medo que esse é o nosso parabéns. Quando a próxima nos encontramos... Vamos ver se ela vai embora. Ué. Então só vai aparecer lá no final. Ok. Ok. Dá uma olhada no sétimo andar. Pra ver se a Freya... Ainda tá lá. Vou embora também. A Freya. Certo. Terminamos. Por aqui. Ah, agora... Eu vou na Fortaleza das Sombras. Portão dos Fundos. Dá pra deixar aberta a próxima área. Aqui na frente é a Arena do Gaios. E do lado... Tem essa estátua com uma mensagem. Tenha piedade com os Shamanos Espirituosos. Eu chego na frente. Coloco... O gesto de... Ó Mãe. E faço o gesto. E abre a portinha. O gesto à mãe, pra quem não lembra... Pega... Na... Vila... A Beni... Beni Village. Deixa eu ver onde é que é. Aqui. O vilarejo Boni. É Boni, na verdade. Bem aqui em cima. Nessa posição do vilarejo Boni. Tá aqui o gesto, tá? Olha só. E olha só. Que área que se revela pra nós. Coisa linda. Coisa bonita. Coisa cheirosa. Flores coloridas. E é isso aí pessoal. Esse episódio. Não quero deixar muito maior não. Se a gente for começar a explorar aqui. Vai ficar muito grande. Mas é isso. Deu tudo certo. Derrotamos o girassol. Derrotamos o gaios. Fizemos o final da quest. Do Anos Barque ali. Na parte Valeda. E é isso pessoal. Eu vou finalizando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou. Não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha. O favorito. Comentário bonito. E se inscreve no canal se não tá inscrito. Essa parte já vai me dar acesso. A outras ruínas de dedo. É isso aí. Pra finalizar a quest do Emir. Tá bom? Um forte abraço. Até a próxima. Falou. E tchau.